Alô, alô minha gente, como imagens ao vivo do Old Trafford, daqui a pouquinho, bola rolando direto do Teatro dos Sonhos. Meu nome é Gustavo Villani, eu tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar cada lance pra vocês. Hoje temos mais um jogo pela Premier League, todas as emoções pra você daqui a pouquinho. É Manchester United, contra Liverpool. Vamos torcer pra ser um bom jogo, pra que os times tenham uma boa postura em campo e se superem, criem chances de gol. Assim vão garantir um bom espetáculo pra todos que vieram aqui hoje. Bruno Fernandes. O Liverpool recupera, sai com a bola dominada. Thiago. Firmino. Saiu, é só arrebeço. Fred. Cristiano Ronaldo. Atenção, bateu. Boa defesa, sem chance de rebote. Thiago Alcântara. Tenta sair, mas tá pressionado. Firmino. A enfiada era venenosa, ele aparece e corta. Thiago Alcântara. Antecipe, corta na área. Rashford. Preciso. Recupera na área de defesa. É marcado o escanteio. Bruno Fernandes, manda na área. Defesaça o goleiro, faz milagre, Caio. Cabeceio forte, difícil de buscar, mas o goleiro tá num dia inspirado. O Liverpool trabalha de pé em pé, a marcação não deixa. Que enfiada do Pogba. Recebeu nas costas da zaga. É gol. Gol. Sai o zero do placar, Caio. Gol de quem já tava martelando há algum tempo, amigo. Tava sim. Vilani, eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E aí ficou fácil. Dois contra um. O goleiro ficou totalmente exposto. Não tinha o que fazer. Fabinho. O Liverpool perde a bola. Passe interceptado. Levantada a bola e é pro Salah. Salah. Cruzou, mas não passou da marcação. Vale rever. Esse é o gol que vai dando a vitória parcial. Não tinha ninguém no gol. E ele tava dentro da área. O mais difícil ali era errar. Mandou mal. Mal. Longe do gol. Ele estava apertado pela marcação. É só tiro de meta. Foi um cabeceio difícil, Vilani. A marcação tava em cima, pressionando. Fizeram um bom trabalho ali atrás. O Manchester United perde a posse da bola. Passa errado. Firmino com a bola. Jogo parado. E pelo jeito fica só na advertência verbal. Caiô. Essa passou. Mas na próxima entrada forte, ele vai acabar tomando o cartão. Por pouco no travessão, ela pega. E a bola sobra. Vem mansa pro goleiro depois do toque da trave. Só não entrou por detalhes. Não dá pra depender da trave na próxima. Estão dando muito espaço lá atrás. A bola sai em arremesso para o Liverpool. O Liverpool. Firmino. Olha o arrastão sendo formado. É a marcação alta. Vão subindo. O árbitro dá dois minutos mais. Firmino. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Agora, pra deixar tudo igual. Pegou o goleiro. Que defesa espetacular cara a cara. Foi bem demais o goleirão. Cresceu pra cima do adversário. Bateu o escanteio. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. Autoriza o árbitro. Liverpool toca na bola. Começa o segundo tempo. James Milner. James Milner. Fabinho. Henderson. Firmino. Robertson. O Manchester United tem ficado muito pouco com a bola. Mas aproveitou bem as chances que teve. E tá à frente no placar. Eu acho arriscado deixar o adversário tanto tempo com a bola. Caioba. Como foi o primeiro tempo do Cristiano Ronaldo. Me conta, amigo. O gol que ele marcou fez toda a diferença. Que bola pra empatar. Defendeu. Atenção. Olha a sobra. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Tão avançando no contra-ataque. Rashford. Pegou. Tumando a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria. Pra livre da defesa. Que errou feio na marcação. Foi bem. Pra cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Bola do goleiro. Teve gente gritando gol. Com certeza, Caio. Teve sim, Vilani. A defesa se recuperou no último instante. Salvou a bola em cima da linha. O Liverpool perde a bola. Passe interceptado. Salah. O Liverpool tem liberdade pra atacar pela ponta. Quero ver. Segura. Procura espaço. Gol. E é do Liverpool que empata o jogo. Agora o jogo é outro, Vilani. O momento é do Liverpool. Sem tirar o mérito do gol. Mas eu acho que dava pra pegar, Vilani. Ainda mais vendo o replay. O goleiro tinha que ter fechado melhor aquele canto. Goal para o Liverpool. No. 10. Sabio Mane. Alex Telles. Vacilo do United. Bola interceptada. Briga pela posse de bola. Ninguém dá nada de graça. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Lá vai a bola. Viajou. Saiu. Tiro de meta. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. Rapaz, atenção. O goleiro erra ou em perigo. Milner com a bola. Olha só o desempate. Que chance ele perdeu. Era pra passar na frente, Caio. Tinha que fazer. Faltou concentração. Se antecipa Fabinho. Ele corta o passe. Protege com o corpo. Bobeou. Eles retomam. É pra desempatar. Atenção. Impedimento marcado. Ele errou a passada. Perdeu grande chance. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Instantes finais. Não tem nada definido. Tudo aberto. Bola retomada. Posse de bola é deles. O Liverpool tenta atacar no final do jogo. Descem os Reds. Vão atrás da vitória. Recebe Ox Chamberlain. Desarme limpo. Que enfiada do Pogba. A bola chega. A chance é boa. Situação perigosa pra defesa. Golaço! Gol! Gol! Do futebol! Gol! Maravilha! Olha como ele pega bem na bola. De letra. Esbanjou categoria e confiança. Mais um ângulo pra você ver o gol. Olha a irritação do Klopp. Vendo que vai ter que correr atrás do resultado agora. Vilani? Que final de jogo! Conseguiram um gol no final, Caio. Vai ficar ruim pro adversário, Vilani. Não sei se dá tempo de esboçar uma reação. O árbitro confirma. Três minutos mais. Robertson. Chega Pogba e faz a falta. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era pra cartão, sim. Chamberlain. Ozan. Manda o perigo pra longe. Que bola pra empatar! Defendeu! Sensacional! Parecia inalcançável. O goleiro vai buscar. Cobrou na área. Gol! No finalzinho do jogo clássico. Tá empatado. É gol do Liverpool. Olha aí o replay. Corner bem batido lá pra área. O companheiro tava ligado no lance. E testou firme pro fundo do gol. Podemos ver agora o gol por outra tomada. Gol! 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 Apita o árbitro. Jogo empatado.